Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje o vídeo é de top 5. Na verdade eu dei uma roubadinha aqui, trouxe 6 de perfumes que duram o dia todo na pele da Natura. Esse vídeo, além de mostrar esses perfumes que eu não recebi, esses perfumes que eu vou mostrar, eu não recebi da minha parceira, mas é um vídeo pra falar da minha parceria também. Já falei pra vocês que eu tô com uma parceria com a Ana Paula, tá? Então você que não tem revendedora digital, porque às vezes tem revendedora, só na revista e tal, e as promoções bombásticas, vem mesmo lá na internet e você não tem, sua revendedora não tem espaço digital, vocês podem ir aí no espaço digital da Ana Paula e aproveitar as promoções, usar meu cupom que já mudou, tá gente? Só o cupom NEIA, ele já inspirou. O novo cupom é NEIAJULIO, tudo maiúsculo. Eu vou deixar aí o link do espaço digital da Ana Paula e o meu novo cupom que é NEIAJULIO, caso vocês queiram comprar alguma coisa na promoção. Inclusive, esses perfumes que eu vou mostrar aqui pra vocês valem muito a pena e a maioria deles, deixa eu ver, tem três deles aqui que está na promoção, tá? Então vamos lá. Vou mostrar um que está na promoção e é um perfume que dura o dia todo na minha pele, tá? Na verdade, ele é considerado um frescor, que é o Ex Maracujá. Ele é considerado um frescor, mas ele não é nada bobinho, ele não é nada bobinho mesmo, ele é bem assabonetado, ele é de presença. Se você exagerar nas borrifadas, ele vai incomodar. É um frescor que dura o dia todo na minha pele, posso passar de manhã, que é a tarde, eu ainda vou sentir. É uma linha que eu já usei muito, inclusive ele já foi, de certa forma, minha assinatura, porque era assim, acabava um, eu comprava outro. Mas era um perfume que eu usava bastante pra ir trabalhar, era um perfume que eu usava durante o domingo à tarde, era um perfume que eu sempre usava e eu sabia que não ia me abandonar, porque ele dura o dia todo. Ele não é um maracujá doce, tá, gente? Pra você que acha que é um maracujá docinho e tal, não. Ele é como se tivesse derretido um sabonete de maracujá e tivesse colocado aqui dentro, tá? Com cheiro de maracujá e tivesse colocado aqui dentro, mas não é nada gourmand, não é maracujá caramelizado, não. Ele é bem sabonetado, tá? Então, se você gosta dessa pegada de banho tomado, de cheirinho de limpeza, de gente que acabou de sair do banho, é uma boa pedida. Ele tá bem baratinho aí, no Reginatura, e ainda você pode colocar o cupom de desconto pra ficar mais barato, tá, gente? Eu não sei exato, se eu conseguir ou se eu lembrar, eu vou colocando pra vocês aí o preço da promoção, que já está na promoção. Aí você vai lá no espaço da Ana Paula, coloca, e ainda pode colocar o meu cupom, tá? Outro perfume também que tá vindo bem barato aí, no Reginatura, e que é um perfume que me acompanha durante o dia todo, é esse aqui, ó, o Luna Radiante. Que perfumão! Esse perfume é um perfume elegante, é um perfume de presença, é um perfume realmente radiante, porque ele é um perfume alegre. É um perfume que fixa bem, que ele projeta bem. Ele não é um perfume bombástico que vai chegar e acabar com tudo, não, tá? Mas ele é um floral com toque adocicado muito bom, ele é muito elegante. Pra vocês verem, ó, eu já usei bastante do meu. Inclusive, eu sempre que faço vídeo com ele, eu falo pra vocês que eu dei uma segurada, e realmente eu dei uma segurada, porque eu tava vendo que eu ia secar ele rapidamente. Vocês sabem que eu não sou de fazer backup, então eu tava vendo que ele ia acabar. Eu dei uma segurada e fui usando outros perfumes. Mas, até, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer backup dele, porque ele é um perfumão. Um perfume muito bom, muito bom, de mulherão, de presença mesmo, sabe, gente? Aquele perfume que não vai sufocar. Mas onde você chegar com esse perfume, as pessoas vão notar, porque ele é muito bom, muito bom mesmo. E aí, quando eu vi, eu tinha pegado outro perfume da linha Luna. E eu não queria devolver, eu queria trazer ele também, que é um perfume que me acompanha durante o dia todo. Ele fixa também o dia todo. Tanto o Luna Radiante, quanto esse Luna aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é o Luna Ruby. Esse Luna Ruby aqui é um perfume que chega, chegando, só que ele não é um perfume fácil de agradar. Esse perfume aqui é pra quem gosta de perfumes que tem toques especiados, sabe? Porque ele não é nada bobinho, e ele não é nada comum. Ele não é nada comum, por quê? Porque ele não é esses docinhos que a gente tá acostumada, esses florais que a gente tá mais acostumada. Não, ele tem um toque incensado, ele tem um toque especiado, que não vai agradar facilmente a todo mundo, tá? É um perfume mais difícil, e que eu aconselho que vocês não dê blind, tá? Que vocês procurem conhecer, porque ele pode não agradar o seu gosto olfativo aí. É um perfume que fixa bem, que projeta bem, e que exala muito bem, tá? Então, eu amo esse perfume, é outro que me supra, assim, nessa questão de perfumes que fixam o dia todo. Outro perfuminho que eu vou trazer aqui, eu sei que ele não vem mais no catálogo, mas ele tá aí, sempre no Rede Natura. Que, inclusive, nunca mais eu usei. É o Una Senses. Ele é descontinuado, sim, do catálogo, mas ele sempre tá aí voltando no site. E vem num precinho bom, não vem caro. É um perfume que você passa, e com certeza você vai ser percebido. Eu consigo sentir muito jasmin desse perfume. Ele é um perfume que fixa em mim mais de oito horas, tranquilamente. Ele só sai quando tomar banho mesmo. E é um perfume que, sim, você vai chamar atenção. É daqueles perfumes que, quando você passa, você vai deixar um rastro muito bom. Ele é adocicado, mas também não é um adocicado gourmand, tá? Ele é um adocicado mais floral mesmo, de presença. Ele fixa bem, ele exala bem. E ele vai te deixar cheirosa por muitas e muitas horas, porque ele é muito bom. É outro perfume também que eu acho, apesar de achar ele um pouco invasivo, é um perfume que eu consigo usar durante o dia, em poucas borrifadas. E que fixa muito bem. Um dos melhores perfumes da Natura pra mim, tá? Outro perfume também, que, inclusive, ele é bem difícil de agradar também. É esse aqui, o Essencial Wood. Eu não uso esse aqui, eu uso a minha miniatura que eu tenho, por isso que tá cheio. Mas esse tava mais fácil de pegar, tava mais fácil a mão do que eu mudar a miniatura, porque eu tô organizando os meus perfumes. Esse perfume é daqueles perfumes que ou ame ou odeie. Porque ele é um perfume feminino, mas ele tem um toque muito amadeirado. Inclusive, eu acho ele muito compartilhável. Porque ele tem um toque adocicado, mas que muitas pessoas não conseguem sentir. Inclusive, eu. Na minha pele, o que se destaca mesmo é essa madeira de hude. Ele exala e fixa o dia todo. É um perfume que você tem que tomar cuidado, porque se você exagerar nas borrifadas, você pode se sufocar, você pode enjoar desse perfume. E você pode incomodar as outras pessoas, porque ele é muito forte. Ele não é um perfume fácil de agradar, como eu falei. Se você é daquelas formiguinhas, assim como eu, que gosta de perfumes mais doces, sabe? Mais milados, mais adocicados, mais florais e tal. Tome cuidado com esse perfume. Não dê em blind. Inclusive, não dê em blind em perfume nenhum. Sempre procure aí. Testar e conhecer antes. Sei que às vezes é difícil, mas eu não aconselho dar blind em perfume, não. Eu faço muito isso, mas eu não aconselho que faça. É um perfume muito difícil, mas um perfume muito bom. Muito bom mesmo. Ele fixa e exala muito na minha pele. É um perfume, assim, que sempre eu vou querer aqui na minha coleção. Apesar de ser formiguinha, eu amei a vibe desse perfume. Ele fixa muito, ele projeta muito. Inclusive, ele tapa outros perfumes fácil, tá, gente? Muito fácil. Ele chega no ambiente, ele chega chegando mesmo. Ele chega antes de você. É daqueles perfumes que você passa e só sai no banho. E se pegar no cabelo, só sai quando lavar também. E, como eu falei pra vocês, seria um top 5. Mas aí eu acabei pegando mais um. Que é outro perfume. Perfumão, tá? Perfumão. Que é o Biografia Assinatura Floral. Muito bom. Um perfume de presença. Ele não é bombástico. Eu não acho ele bombástico. Mas ele é de presença. As pessoas que vão estar no ambiente vão sentir, sim, esse cheiro. Eu acho que ele tem um toque amadeirado muito gostoso esse perfume. Ele não é um doce gourmand também. Ele é um floral mais presença, mais mulher elegante. Eu acho que eu consigo usar esse perfume durante o dia. Tranquilamente. Esse fundo amadeirado dele deixa ele muito elegante. É um perfume, assim, pra mulheres bem arrumadas. Quando a gente fala assim, isso não quer dizer que a gente mal arrumada também pode usar. É só um exemplo de como ele, como essa fragrância é elegante. Porque eu uso dentro de casa. Então, não tem nada a ver. Só se arrumar. Só se a pessoa tiver arrumada pra usar o perfume. É só um exemplo de como a gente considera o perfume elegante. Ele realmente é elegante. Ele realmente é de presença. Ele realmente é bem feminino. Ele é sensual. Ele é sedutor. É uma fragrância muito boa. E fixa muito na minha pele. Eu já vi algumas pessoas falando que ele não fixa tanto assim na pele delas, tá? Mas na minha, ainda bem. Que vocês sabem que eu tenho um probleminha aí com fixação. É um perfume que fixa muito bem, tá? Então, esse foi o meu top 5. Com mais um brindezinho no final, né? De perfumes que me acompanham o dia inteiro da Natura. E como eu falei pra vocês. Se precisarem fazer compra aí no Espaço Digital da Ana Paula. Já tá aí no box de informação. E o cupom é NEIAJULIO. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, tchau. E aí E aí E aí